Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os acabados do segundo mês do Davi Miguel. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que ele usou de fralda, lenço e produto de higiene. E também vou somar e falar pra vocês a quantidade que deu, tá bom minha gente? Vou falar também o que eu gostei e o que eu não gostei. E se vocês gostam, gente, desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo, né? E nos sigam lá no Instagram. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Prazer, meu nome é Jaqueline. E antes de iniciar o vídeo, minha gente, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês. Se vocês ouviram algum barulho é porque Davi está aqui do lado, tá bom? Principalmente pra você aí que é mamãe e que está tendo algum problema com a amamentação ou que não está conseguindo fazer com que o seu bebê ganhe peso. E se você for uma dessas mamães, fica até o final desse vídeo. Vou indicar pra vocês uma maneira super fácil, simples e que garanta uma amamentação saudável para o seu bebê. Então, vamos lá pro vídeo, minha gente. Primeiro, gente, ele usou essa lata aqui, ó, de leitinã. Na verdade, ainda faltou, gente. Ele usou essa, a gente já comprou outra. Faltando umas duas semanas pra acabar o mês. Então, foi essa e mais um pouco. De lenço, gente, ele usou esses três, ó. Esses três. Esse da Turminha do Sono. Turma do Soninho. Que eu amei o cheiro, gente. O ruim desse lenço aqui, que eu acho, né, particularmente, é esse daqui, ó. Que vai perder na cola. Aí eu já mostro pra vocês o que eu fiz. Esse. Esse aqui da Baby Pop também. Que eu amei o cheirinho, gente. E esse daqui da... Se vocês escutarem algum barulinho, gente, é da vez em que tá ali com o pai dele. E esse aqui, ó, da Nature. Nature Plus, gente. E por que ele tá assim? Porque eu tirei o plástico dele. Aqui, gente, ó. Eu tirei essa parte dele. Pra colocar nesse lençinho aqui, ó. Tá vendo? Eu ranquei, ó. Aí eu tirei o dele. Porque perde rapidinho, gente, a cola, né? E como esse aqui não tinha, aí eu... Era assim, ó. O desse aqui é assim, tá vendo? Aí perde a cola. Rapidinho. Aí eu vi em algum canal. Não me lembro qual foi o canal que eu vi. Acho que foi no Insta. Aí eu tirei desse daqui e colei nesse aqui. É bem melhor, gente. Eu acho, né? Mais prático. Esse aqui a gente usou... Tá usando esse mês. Por isso que ele já tá acabado. Vai ser do acabado do terceiro mês, já, gente. Porque eu demorei um pouquinho pra gravar pra vocês. E é isso. Foram 300 lenços, gente. Tá vendo? 300 porque cada um... Tem 100, né? O que eu mais gostei, o cheirinho, foi esse, ó. Da Turminha do Sono. Esse é o mais cheirosinho. Esse Baby Pop eu gostei. É bem molhadinho. Esse daqui eu gostei. Esse é o menos molhadinho de todos. Ele é mais sequinho do que esse. Entre esses aqui, o que eu mais gostei foi esse. Ele é bem molhadinho e bem cheiroso. Eu amei, gente. Então foi esse. 300 lencinhos umedecidos. Se eu não me engano, no primeiro mês eu acho que eu gastei... É... 395. É... Ou 390. Foi alguma coisa assim, gente. Aí deu uma economizada. A pomada, gente, ele terminou de usar, ó. No primeiro mês eu acho que faltava dois dedinhos pra acabar no acabado do primeiro mês. Aí a gente usou o restinho. Porque o Davi não assa muito, gente. É difícil. Às vezes só fica vermelhinho o bubuzinho dele e a gente passa bem pouquinho também. Aí essa acabou esse mês. De fraldas, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ele usou todas essas, ó. Ó. Essa da Pompom que eu já tinha usado nele, né. Foram dois pacotes com 32 fraldas. É. Dois pacotes com 32 fraldas. E como eu disse no primeiro vidite, eu amo essa fralda da Pompom. Ela é super macia. Não vaza. Agora ele já usa M dessa, né. Não vaza, gente. Ela é maravilhosa. Eu amo. Ela é super macia. Eu amo ela, gente. É isso. E a gente usou esse pacote da Millie. Que vem... Esses dois são P, tá bom, gente? Tanto esse, ó. Esse é P e esse também é P. Então foram dois P com 32 fraldas. Esse da Millie, que também é P, com 28 fraldas. E eu não gostei muito, não, tá bom, gente? Eu gostei, mas não foi muito, não. Entre ela e a Pompom, eu prefiro muito vezes a Pompom. Acho que essa daqui é mais grossa. E vazou um pouquinho, gente. Quando a gente usou, ainda havia essa daqui. Ela é um pouquinho grossa. Eu não recomendo assim. Gosteiro. Usou essa RN+, gente, com 33 fraldas, da Pampers. Que ela é RN+, gente. Só que ela é bem grande. Mais linda do que a P da Pampers. Aí por isso que a gente usou. Eu gostei, gente. Bastante. Só que entre essa e a outra RN que eu usei no primeiro vídeo, eu preferi essa daqui. Eu gostei. Ela é macia. Vazou também, gente. Ela é RN+, vazou um pouquinho também da V. E a gente usou, gente, esse pacote aqui, ó. Da Mari Gold Baby. Não sei se vocês conhecem essa marca. Eu não conhecia. Meu esposo tava na farmácia e tava R$28,00 e alguma coisa. Esse pacote M com 90 unidades, gente. Aí ele resolveu comprar pra gente testar, gente. E, sinceramente, eu não gostei. Ela vaza muito, tipo, muito. Várias roupinhas da V ficaram sujas. Que vazou cocô, manchou. Ela é grossa, gente. Eu não recomendo, sinceramente. E desse pacote aqui, gente. Sobraram algumas. Meu esposo fez a soma. E foram... Foram 200 fraldas esse mês, gente. Porque esse pacote aqui ainda sobrou, quando acabou o mês, né. Ainda sobrou fraldas. Aí foram 200 fraldas. E foi, gente. De todas, a que eu mais gostei. A que eu mais gostei foi essa. Não gostei. Não vou comprar de novo. Não vou comprar de novo. Da Mili também. Não compraria de novo. A pompom, gente. Eu amo. Vou comprar mais dela. Agora o Davi já usa M, né. Mas eu amo essa. E essa Pampers, gente. Essa Pampers aqui. Entre comprar ela e a pompom, galinha pitadinha. Eu prefiro a galinha pitadinha e a pompom. Então, não é tão boa assim, entendeu. É boa, só que ela é um pouquinho mais grossa. Do que a outra Pampers. Que acho que é a Comfort Sec. Ou não. Essa é a Premium Care. É, gente. A outra Pampers que é branca. Assim, ó. Que eu mostrei no primeiro vídeo. A outra é melhor do que essa aqui. A outra é mais cara, né. Essa aqui foi 16, se eu não me engano. Então, é a que eu mais gostei, gente. Pompom, né. Sempre. Eu amo essa fralda aqui. Ela é muito boa. É... E barata, né, gente. Aqui é 20 reais. Quando encontra na promoção é 20. Às vezes é 23, 24. Mas eu amo essa daqui. Ela e a galinha pitadinha são as minhas preferidas. E esse aqui, gente. Esse... Sabonete de glicerino. Que eu não lembro quanto... Acho que tava mais ou menos aqui. Do primeiro mês do vídeo. Alguma coisa assim. E ainda vai dar pra esse terceiro mês, gente. Tá vendo? Ainda dá pra esse terceiro mês. A gente usou desde a maternidade no Davi. Não deu alergia nem nada desse sabonete. Ele é super cheirosinho, gente. Eu amo. Ele é dermatologicamente testado, gente. Ele é base vegetal. E é de glicerina. Então, é super suave pra pele do bebê, né. E acabando ele, gente. A gente vai usar a linha da... Mamãe bebê. Mas eu amo esse aqui, gente. Eu super recomendo. Pra bebê recém-nascido. E comprometido. Vou indicar pra você, mamãe. O que você pode fazer. Pra acabar com a dor na amamentação. E garantir o ganho de peso do seu bebê. Aprenda técnicas avançadas de amamentação. Como controlar a produção de leite. Como evitar vazamentos. Como fazer o desmame sem que o bebê sinta falta. E muito mais. Um método que mostra exatamente o que fazer. Pra ter um período de aleitamento saudável. E garantir o ganho de peso do seu bebê. Saiba que isso é totalmente possível. Inclusive, vou indicar pra vocês um vídeo exclusivo. Mostrando como superar os desafios da amamentação. Clique no primeiro link da descrição. E saiba mais. Também vou deixar aqui fixado nos comentários. Vão lá conferir. Tenho certeza que você. Que é mamãe de primeira viagem. Você que tá gravidinha. Vai amar. E esse foi o vídeo, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações. Pra nunca perder. Quando tiver vídeo novo. E nos seguir lá no Instagram, minha gente. Um beijo. No coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.